Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha, tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Sejam todos muito bem-vindos aí. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar aqui como conectar o Bluetooth no aparelho JBL Celebrate 100, tá? Ou Celebrite, do jeito que vocês quiserem aí, beleza? Então vamos lá, é bem simples, tá? Eu vou explicar aqui, vocês vão fazendo passo a passo aí, que vai dar certinho. Com o aparelho aqui ligado, ó, tá na rádio, eu vou mudar aqui, ó, mod, né? Mudar o modo, vai vir para o auxiliar, se tiver um pendrive, vai passar pelo pendrive, Se tiver o cartão de memória, que é aqui atrás da frente, vai passar pelo cartão de memória e vai voltar na rádio, tá? Não vai achar a função Bluetooth, se você não estiver conectado, beleza? Então vamos lá, qual que é o procedimento? Você vai no Bluetooth do seu telefone, colocar procurar, aí vai aparecer lá, car áudio, todo em letra maiúscula, tá? Você vai colocar, você vai colocar parear, pareou, vai pedir o código PIN. André, qual que é o código PIN deste aparelho? O código PIN dele é 8888, tá? Você vai colocar esse código, pronto, já vai conectar para chamadas e áudio, beleza? Daí, quando você conectar, você pode vir aqui, na tecla MOD, e você vai achar a função Bluetooth. Eu vou deixar um print para vocês aí, como que fica a tela aqui, tá? Então, galera, não tem segredo, é só isso. Depois de fazer esse processo, pronto, é só ser feliz aí e usar o seu Bluetooth com o seu aparelho JBL. A única diferencinha que ele tem aí em relação aos outros é esse código PIN, beleza? Então, sem segredo, sem novidade, simples, simples, beleza? Para quem quer ver o review completo dele, eu mostrando praticamente todas as funções, eu vou deixar o link aí na descrição. Tranquilo? Então, já está ligado, né? Gostou do vídeozão? Dá aquela moral, deixa aquele like aí para a gente. Se inscreva no canal e valeu! Tamo junto demais! Aquele abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho